Outras palavras e outra saúde fazem hoje uma entrevista importantíssima do ponto de vista político e afetivo. O SUS, Sistema Único de Saúde, faz 30 anos sob ataques e sob esperança de milhões de brasileiros que o utilizam também. Nós estamos aqui com o Gastão Wagner, é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, é um ativista há décadas pela saúde pública, lutou pela criação do SUS, foi gestor público, secretário de saúde de Campinas e é hoje professor da Faculdade de Medicina da Unicamp, onde nós estamos nessa entrevista, que é feita pela Mayra Matias, editora do site Outras Saúde, por mim, Antônio Martins, do site Outras Palavras e dirigido pela Gabriela Leite, que está aqui atrás das câmaras. Nós estamos, às vésperas do 12º Congresso da Brasco, o conhecido Abrascão, num momento crucial, em que tanto na saúde quanto em outras áreas, conquistas históricas da sociedade brasileira têm sido atacadas, em alguns casos, derrubadas. Gastão, nesse cenário, onde tanta gente lutou por tantos direitos e eles parecem hoje, às vezes, frágeis. Que papel tem reunir, no Rio de Janeiro, 7 mil lutadores pela saúde pública? Eu agradeço a entrevista, o convite de vocês. Tem um papel fundamental. Eu acho que a história do SUS, a existência do SUS no Brasil, o sistema público, universal, ainda que com muitos problemas, se deve a lutas sociais, a movimentos sociais, especificamente se chama o movimento da reforma sanitária, então os trabalhadores de saúde, mulheres da periferia, movimentos sociais de várias origens, é que ao longo desses 30 anos permitiram e legitimaram a primeira aprovação do SUS na Constituinte, depois a lei orgânica, mas principalmente a implementação. Então, nesse momento de crise, a receita principal, já que nós estamos na área da saúde, tem que falar em receita, é o movimento, o nosso movimento, nós temos que definir projetos, estratégias, o slogan da Abrasco, o nosso slogan é resistir e avançar. A gente está resistindo em defesa de tudo que foi feito, de tudo que foi construído. O SUS é muito importante para a grande parte da população brasileira e, ao mesmo tempo, temos que avançar na luta de resistência, porque tem muito problema, há muitos problemas. E se a gente não reconhecer os problemas, nós vamos separar da população. Existem filas, existe subfinanciamento, burocratização, desumanização, desconstrução do que já funcionava, do que já tínhamos. Então, esse nosso abrascão é isso um pouco. Vamos conhecer o que está acontecendo, é um encontro científico, então nós vamos trabalhar a coisa do diagnóstico, dos dados, mas, ao mesmo tempo, é um encontro político. A nossa tradição é essa, a política em torno dos direitos à saúde. A saúde coletiva, a saúde pública no mundo todo, tem muito conflito com o mercado, com interesses privados, se sobrepondo ao interesse público, à necessidade de saúde das pessoas, ao tema da ecologia, do planeta. Então, nós vamos fazer, então, conhecer e definir estratégias de luta. E, não menos importante, recarregar as pilhas, a energia. Quando a gente junta muitas pessoas, a gente quebra essa... diminui a desesperança, aumenta a produção de esperança, de que um se apoia no outro, nós não estamos tão sozinhos. Então, é isso. Professor, o sentido do Abrascão, o senhor acabou de expor, que é recarregar as energias, é pensar em novos caminhos de luta e conhecer um pouco da realidade, enfim, a partir dos dados científicos, que todos os especialistas que estão ali vão apresentar, a partir das suas pesquisas. Mas o sentido da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem muito a ver também com o contexto em que houve muita luta, na época da ditadura militar ainda, foi criada em 79, num contexto de redemocratização, mas principalmente de organização do campo da saúde e do que a gente hoje entende como esse movimento chamado Reforma Sanitária, que foi, enfim, tão importante para a criação de um sistema público universal num país como o Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre o sentido de uma entidade científica que ao mesmo tempo está sempre na luta política e como esse movimento, enfim, se aglutinou naquela época e o que a gente pode aprender com aquele período tão sombrio hoje. Então, a Abrasco está fazendo, a nossa associação está fazendo 29 anos, o ano que vem nós farámos 30 anos. Nós temos uma idade do SUS, né? Então, a Abrasco, ela fez parte, e faz ainda, né, desses movimentos sociais que lutam pela, no caso nosso, especificamente pela saúde, com um componente específico muito importante que é pela universidade pública, por políticas públicas de ciência e tecnologia, a gente ter produção de tecnologia, de conhecimento, de instrumentos, a partir do interesse público, né, ter uma política de financiamento da pesquisa. A Saúde Coletiva, a Abrasco, trabalha muito com a pós-graduação, né, com a graduação na área da saúde, inclusive nos últimos anos, criamos até um curso de graduação em saúde coletiva, para trabalhar nos territórios, na atenção primária, na vigilância à saúde, na vigilância sanitária. A Abrasco, ela tem, nós temos essa tradição. Eu acho que uma lição importante que a gente tem dado ênfase e a gente tem procurado radicalizar e aperfeiçoar, é que esse movimento da reforma sanitária, que a Abrasco é uma das entidades que faz parte desse movimento, eu acho que a gente pode considerar como um movimento de novo tipo. É um movimento que não tem comitê central, que não tem, que trabalha com a pluralidade de interesses, de opiniões, procurando construir um projeto unificado, que unifique as nossas lutas, né. É um projeto que sempre combinou a luta da saúde com o feminismo, luta contra o racismo, pela ecologia, pelas cidades saudáveis, né. E é um movimento composto por trabalhadores de saúde, das mais variadas especialidades, profissões, mas ao mesmo tempo com estudantes, com setores da sociedade civil. Então, assim, para os padrões brasileiros de movimento social, acho que é um movimento que conseguiu sobreviver. A gente manteve um grau importante de autonomia em relação ao mercado. Então, tem um pensamento crítico a partir do científico, mas também a partir de valores, né, de valores do ser humano, do desenvolvimento do humano, antes do crescimento econômico, do interesse privado, etc. Conseguimos manter uma autonomia. É um movimento político, como você disse, mas não é um movimento partidário. A gente é pluripartidário, gente sem partido, de vários partidos. Tem uma pegada progressista, vamos dizer o nome genérico, assim, de pessoal que tende a defender a população, os trabalhadores, a ecologia, antes dos outros interesses, né, chamado de esquerda, centro-esquerda. Dessa tradição, né, fazendo parte dessa tradição popular, trabalhista, democrática. Um ênfase muito grande na democracia. Eu comecei brincando que não tem como ter central, mas é isso mesmo. Tem líderes, tem pessoas mais influentes, tem mais... E a gente convive com o contraditório. Tem, às vezes, em relação a algum ponto, um pedaço do movimento tem uma visão, o outro tem outro. Mas a gente tem conseguido, eu espero que continue, se integrar e articular. E, nos últimos anos, a gestão, a minha termina agora, domingo, né, três anos, mas a gestão anterior também, a gente tem procurado muito com, discutido muito, essa crise de representatividade dos movimentos sociais, do movimento sindical, de vários partidos políticos importantes, né, e fazendo uma espécie de reflexão sobre a nossa própria atuação. Quanto a gente tem de presidencialismo, quando há divergências, como é que a gente lida com isso, né, resolve isso de forma a construir consenso, crítica, permite que a expressão coletiva nos nossos sites, nos nossos jornais, do contraditório, não permite, enfim. Então, a gente tem, como é que pode descentralizar o poder dentro da Brasco, a gente tem um sistema de grupos temáticos, GTs, que a gente chama, pega os vários temas da saúde, das políticas públicas, racismo em saúde, avaliação em saúde, economia e saúde, enfim, são vários temas, ambiente. Então, a gente está tratando de tornar mais forte, mais poderoso, mais autônomo, as comissões de epidemiologia, de ciência e tecnologia. Enfim, então a gente está fazendo um esforço para legitimar essa tradição, né, que vem de 79, vem de antes, na verdade, né, e que a gente teve uma vitória importante, esse movimento, que é o SUS, né, com todos os defeitos, com todos os problemas, mas é um, é uma política pública de enfrentamento da desigualdade muito importante. Nargastão, você está com esse otimismo que te caracteriza, contando essa história da, talvez tenha sido inovador, porque hoje essa ideia de que não são só os partidos que fazem política é mais difundida, mas de fato o SUS faz, o movimento pelo SUS faz isso há 30, talvez há 40 anos, e 7 mil pessoas numa situação de dificuldade para os movimentos sociais ramificados no Brasil todo, no entanto, você estava falando das filas, a gente está vendo os dados aqui do aumento, depois de 30 anos, da mortalidade infantil, porque, e mesmo a saúde sendo vista em tanta pesquisa como a questão que mais preocupa o brasileiro, por que é tão difícil obter recursos para a saúde? São os interesses privados que não querem que exista uma saúde pública? Você foi secretário também, onde estão as dificuldades? Existem algumas dificuldades estruturais que permanecem ao longo desses 30 anos e algumas conjunturais, né? Essas estruturais, como você disse, o SUS, é paradoxal isso, a reforma sanitária, o sistema público universal no Brasil, ele começa, há 30 anos atrás, no auge do, do que a gente chama do paradigma da política neoliberal, que é uma política, que é uma política antipolítica pública, contra o servidor público, o discurso do Estado mínimo, contra a construção de orçamento público, de fazer reforma tributária progressiva e não regressiva, enfim, que são contra impostos, o pato amarelo, lei do homem, né? Ou seja, então o SUS, o SUS é, ele foi construído, a gente tem uma expressão entre nós, que é remando contra a maré. Esse remar contra a maré deixa muitas sequelas em linguagem da saúde, deixa cicatrizes, deixa imperfeições, a nossa reforma é incompleta. E um dos problemas graves que reflete é o subfinanciamento. A gente tem menos da metade do mínimo necessário para fazer o que fazemos. 75% dos brasileiros só tem o SUS para assistência, para tudo, 100% tem para vigilância sanitária, para um monte de coisa. Mas, então, e por que a gente conseguiu fazer tanto? a esperança de vida dos brasileiros e brasileiras nesses 30 anos aumentou muito. É verdade que a saúde depende de vários determinantes, não é só do SUS. O SUS é o importante, mas não é o único. Depende da distribuição de renda, da habitação, do transporte público, da violência urbana, assassinato, acidente de trânsito, essa coisa toda. e mudou muito pouco, exceto nos últimos 11, 12 anos, que a gente teve uma distribuição entre os assalariados, Bolsa Família, a cobertura, melhorou a cobertura de saneamento básico de água, de água potável, mas de esgoto está praticamente a mesma. Então, o SUS, essa coisa da mortalidade infantil, teve um papel muito importante. As vacinas, a ampliação do acesso à vacina, não se morrer por diarreia, com reidratação oral, atenção básica, não se morrer por pneumonia, não se se internar para tratar pneumonia, se trata na unidade básica, no ambulatório, enfim, e também entre a população mais idosa. O SUS tem um dos maiores programas do mundo, chato falar assim, mas com qualidade, de acompanhamento, tratamento, de hipertensão arterial e diabetes, que pega 30% dos brasileiros com mais de 40 anos. E a assistência do SUS é muito melhor que a do setor privado. O seguro privado dá o quê? Assistência médica. O SUS, o que oferece para o diabético, além da assistência médica, é insulina, medicação, abordagem multiprofissional, orientação nutricional, tem depressão, algum problema psicológico, psicóloga, através dos nascos. Então, ou seja, o SUS tem muito problema, mas ao mesmo tempo, parte desses problemas são frutos dessa história de ter uma hegemonia, uma dominação neoliberal, que acha que o mercado, que defende, que o mercado por si só vai produzir o bem-estar social e que luta pela privatização, terceirização, desmonte. Então, o SUS vai sendo montado e vai sendo desmontado. Além disso, essa pergunta sua tem que estender um pouquinho mais, porque são vários fatores. o SUS fez uma reforma do Estado brasileiro parcial. Saúde pública depende do Estado. Não é o mercado que faz saúde pública em nenhum lugar do mundo, nem na Inglaterra, nem em Portugal, nem em Espanha. E o Estado brasileiro, a gente fala de administração direta, tem muito problema. A reforma nossa foi parcial, tem a gestão participativa, a gente chama de controle social, as conferências, é uma novidade. Mas muito do que precisar, todos os cargos do SUS de gestão da unidade básica, o programa de câncer, são cargos de confiança do prefeito, do governador. Ou seja, essa política de coalizão presidencial, patrimonialista, ela contamina, dificulta o SUS. As pessoas são indicadas não por competência, capacidade de resolver conflito, mediação. Pega Portugal, Espanha, onde tem sistemas assemelhados ao SUS, não tem isso. Alguém para ser gestor de uma área de câncer, tem que ter três anos de trabalhar na área do câncer, tem que trabalhar no SUS e lá no sistema nacional de lá, tem uma seleção interna, tem um mandato, acaba, passa, volta para trabalhar na base. Então a gente tem muitos problemas também, a gente não tem política, quer dizer, tem uma política de pessoal muito ruim no SUS, com a descentralização, ficou por conta de cada município. Então é uma heterogeneidade, um maltrato com os trabalhadores do SUS muito grande, muito grande, como da educação, educação média, básica. Mas no SUS, então, uma cidade paga um salário, a outra paga outro, a quantidade de gambiarras contratuais, antes da contra-reforma trabalhista do Temer, no SUS, é infinita. Na estratégia de saúde da família, nos hospitais, além da privatização direta, a gente tem o negócio da terceirização, da gestão e da prestação com as organizações sociais, fragmenta muito. Nós temos uma interferência muito grande do poder executivo sobre o cotidiano do SUS. Muito grande. O secretário entra cisma de alguma coisa, toda a família não presta, vamos fazer só pronto atendimento. Agora isso realmente é uma questão. A municipalização sempre foi uma estratégia do SUS, pelo que você está falando, você acha que está na hora de rever isso? Faz tempo que nós estamos revendo, desde o ano 2000. É o seguinte, a descentralização, a municipalização é uma estratégia boa, mas ela tem que haver uma dialética, dialética mesmo, entre o que é centralizado e o que é descentralizado. Não dá para construir o SUS por cada município. O atendimento à AIDS, à câncer, mesmo o enfrentamento de epidemias, não dá para enfrentar dengue, zika, da forma que a gente está cada município, faz o que quer, no ritmo que quiser, na hora que quiser. Então, essa descentralização provocou um grau de desorganização. O atendimento hospitalar especializado não é municipal, exceto 60, 80 cidades do Brasil, tem mais de um milhão de habitantes que conseguem fazer isso. O resto, não, no mundo inteiro é regional, são regiões de saúde com um milhão de pessoas que têm um governo, a governança é comum, com o controle dos municípios daquela região. Na Itália, o secretário regional de saúde dessas regiões é indicado pelos municípios, então obriga os partidos, tem critérios técnicos, tem que ser do sistema público. Aqui nós não fizemos isso, então a municipalização precisa ser repensada naquilo que... A gente contornou isso com uma forma de governo chamado bipartite nos estados, que o estado, para decidir, tem que reunir com os municípios. É um organismo deliberativo, está na lei orgânica. E no federal é a tripartite, é uma comissão tripartite. As novas políticas, as prioridades de investimento, além de passar pelo Conselho Nacional, o Conselho Estadual, passa por essa... Ou seja, o Ministério é obrigado a negociar. Isso foi uma forma da gente, apesar da descentralização, ter sistema, ter rede, ter coerência, algum grau de coerência. Mas na gestão, a tripartite distribui recursos, planeja, mas não consegue fazer a gestão. Outro mecanismo que a gente inventou para diminuir esse efeito deletério da descentralização, o efeito positivo da municipalização foi que permitiu o SUS avançar. Campinas tinha movimento social forte, tinha massa crítica e saiu antes. Está vendo que o SUS é possível? Belo Horizonte, Montes Claros, uma série de cidades do Brasil, médias, grandes, com a lei, conseguiu avançar. O efeito deletério é a iniquidade. Então, o cidadão de Campinas tem mais direitos à saúde do que o de Sumaré, do que o da região metropolitana. O Rio de Janeiro entrou no SUS muito depois de Campinas. São Paulo ficou seis, sete anos fora do SUS pelo Paulo Maluf, o sucessor dele, não me lembrou, Pita, Pita, isso, que ele vai ficar fora do SUS. Quer dizer, tem município que o modelo de atenção é fazer um contrato com a Santa Casa. Vacina em Santa Casa, setor privado, não faz rede. Então, isso é muito negativo. Uma forma de contornar isso foi criar as políticas nacionais, aprovadas pela tripartite, política nacional de atenção básica, política nacional de saúde mental, de enfrentamento das DST AIDS. São ótimas. A política nacional de hospitais só foi aprovada em dezembro de 2013. O SUS já estava a maior de idade. Você vê como é polêmica, como tem conflito com o médico, com as especialidades, com os hospitais privados. O que é que esse, aí o conjuntural, relacionado a outra pergunta, tem as dificuldades estruturais, e uma que é conjuntural. Essas coisas estão ligadas, mas enfim. Que é o SUS, pela primeira vez na sua história, segunda vez, tem um ministro, teve um ministro, o Ricardo, que declaradamente, assumidamente, é contra o SUS. Os outros ministros apoiavam mais aquilo, menos aquilo, o Serra, Humberto Costa, sou a favor da estratégia de saúde da família, o Serra, a favor do político de medicamentos gratuitos, ou seja, variava a ênfase, a prioridade financeira, mas, em geral, a gente não tinha uma oposição institucional interna, como Passamater, depois do golpe parlamentar, jurídico parlamentar, com o Ricardo Barros, com o Temer, de desconstrução, que agravou essas dificuldades, vem agravando essas dificuldades, e uma das estratégias deles é, eles chamam de flexibilizar, mas é desmontar essas políticas nacionais. Então, eles aprovaram, aí na tripartite, essa última eleição municipal foi muito conservadora, a maioria dos secretários municipais faziam parte do movimento de reforma sanitária, era a favor do SUS, isso mudou, a gente já tem pesquisa, investigação, entrevistas, 70% dos prefeitos secretários não acreditam no SUS, são contra, então a gente tem uma mudança importante, conjuntural, mas, enfim, eles não mudam a política de saúde mental, a política continua a mesma, nós não vamos ser prós, manicômio, mas cada município que faz do jeito que quiser vai receber o dinheiro igual, nós não somos contra a estratégia de saúde da família que tem prêmio internacional, que tem pesquisa, que a gente é efetivo, que diminui mortalidade, que previne, que cura, não, continua a política, só que cada município faz do jeito que quiser, então é um aparente discurso de descentralização, mas que está desconstruindo essas políticas nacionais, que é uma forma de fazer essa dialética, sabe, da descentralização, então, assim, a gente centraliza de forma democrática, com participação tripartite dos usuários, e cria uma diretriz nacional de aplicação de recursos, de modelo, de como fazer, ele fez isso, e colocou o Ministério da Saúde a favor do mercado, ele é um agente do seguro privado, dos planos populares, e do SUS, tem feito uma ação cada vez mais, e usou essa coisa dos cargos de estatuto de confiança para desmontar o corpo técnico do Ministério, que a gente podia ter mudado, né, a gente quem, né, carapalho, mas, enfim, eu estive no Ministério dois anos, como secretário executivo, não custa dinheiro, nós podíamos ter mudado isso, né, fazer uma lei, e por que não? Por que não? Porque a esquerda que chegou ao poder também faz política de coalizão presidencialista, e usa os cargos da saúde também para compor interesses internos do bloco político, para atrair, ganhar a maioria nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, no Senado, na Câmara dos Deputados, etc. Campinas tem essa norma. Desde que eu fui secretário, é que quando começou o SUS em 90, 91, nós aprovamos uma norma, não é nem uma lei municipal, que há uma seleção pública para os gestores, os coordenadores das unidades básicas, da saúde mental, menos hospitais nós não conseguimos, que aí não, as especialidades médicas não devem. E que funciona até hoje. O prefeito, o secretário, pode demitir, mas se demitir, o gestor, tem que chamar outro que foi aprovado no concurso, fazer a seleção interna. Não sei se é a saída mágica, mas, por exemplo, é possível fazer isso. Isso dá uma certa estabilidade aos seus campinas, que outros municípios, troca governo, já passou PSDB, já passou frente de esquerda, PT, blá, 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 e o SUS aqui vai, com dificuldades financeiras, com dificuldades de política e de pessoal, mas cria uma certa, vira um programa não do governo X ou Y, mas um projeto da nação, né? Eu acho que isso falta, além do financiamento, a gente pensar como o SUS ser uma política pública e não do governo tal, e dar menos poder ao ministro, ao presidente, ao secretário, ao governador, ao prefeito. Eu acho que a gente está entrando tanto no reconhecimento dos ganhos do SUS quanto na identificação de alguns problemas cruciais. Você falou da poderidão do Estado brasileiro, digamos assim, do fato dele servir a interesses fisiológicos e tal, como um eixo central. Um outro eixo central seria a presença muito forte de agentes privados, tanto OSS quanto hospitais privados dentro do SUS? Sim, o SUS, ele, no seu DNA, no nosso DNA, tem uma relação com o privado, uma dependência do privado na assistência. A gente tem uma dependência porque o SUS é um sistema público, é uma socialização do cuidado à saúde, não é da indústria farmacêutica, enfim, a gente está imerso em mercado por todos os lados. Mas o Brasil tinha a universidade pública que já formava a parte do nosso pessoal e o SUS, quando entrou, a gente optou, a gente, a oitava conferência que legitimou o SUS, teve uma polêmica que dividiu a reforma central, teve um projeto que unificou que foi o SUS, que foi aprovado na oitava conferência em 86 e que depois passou ao constituinte quase na sua integralidade. Uma coisa dividiu a plenária, a grande plenária de 5 mil pessoas da oitava conferência nacional do SUS em Brasília, presidida pelo Sérgio Arouca, que foi se a gente iria nacionalizar, socializar os hospitais filantrópicos e privados, como a Inglaterra tinha feito nos anos 50, como a Itália tinha feito, como Portugal tinha feito no final dos anos 70, quando implantou a Espanha também, e a gente optou por comprar serviços, manter o sistema previdenciário e não socializar. Quais eram os argumentos contra e a favor? O argumento era tático, político, os empresários nos matam, os médicos não deixam sair SUS nenhum, isso tem que ser progressivo, gradativo. O outro é que através da compra de serviços, se fizer um bom contrato de compra, um contrato de gestão, já tinha essas modalidades na Europa, tal, a gente pode comprar bem, pode regulamentar bem e ficar a favor da atenção primária, subordinada às nossas metas, aos nossos protocolos, tem essas duas coisas. Essa votação foi meio a meio, ganhou por 54, 52%, 48, uma coisa assim, mas ganhou. Então, ou seja, o SUS já começa, na área hospitalar, só para vocês terem uma ideia, quando o SUS começa, 70% da capacidade hospitalar e ambulatorial, a gente comprava do setor privado. Hoje é quanto? 70% da capacidade hospitalar, 68, mas no ambulatório a gente virou, 70% é público, centros de referência, AIDS, saúde mental, atenção primária toda pública, serviços de AIDS são todos públicos, a gente virou, mas na área hospitalar a gente tem uma dependência. Isso se agravou depois, com o discurso neoliberal, que a gestão pública é inefetiva e ineficiente, que na área da saúde é mentira. Nós temos evidências no mundo que os sistemas públicos são mais efetivos e mais eficientes, fazem mais coisa com menos custo do que o mercado. É o inglês, tem N pesquisa, comparando o NHS com, enfim. Então a gente tem essa coisa e depois, com essa perspectiva neoliberal, é difícil você vender o Hospital das Clínicas, privatizar, como privatizaram a Vale do Rio Doce e tal. Mas não dá. Aí inventaram as OAS, que é uma terceirização, um raciocínio totalmente enviesado do ponto de vista da lógica formal, inclusive, porque a OAS trabalha com recurso público, com orçamento público. No entanto, tem uma liberdade, uma flexibilidade, e as formas de controle são do tipo que a Europa faz quando lida. Por que a administração direta, a autarquia, a fundação, não pode ter essa norma? Por que precisa inventar um OAS? Ou seja, vir um grupo privado para dentro do hospital público, da atenção primária pública, e fazer a gestão do cuidado, da atenção, tem uma rentabilidade de 10%, não é lucro, é rentabilidade de 12%, fazer caixa 2 de campanha eleitoral, essas coisas todas que fazem. Então, só que a gente perdeu ideologicamente. O Ministério Público acha que a forma, na sua maioria, de dar agilidade ao SUS através do OAS, enfim, e a gente não fez essa reforma do Estado, que eu falei que ficou pelo caminho, a administração direta, como é, não serve para a saúde, como não serve para a educação, não serve para a universidade. Não precisa privatizar. Reforma. Se eles podem fazer, é possível controlar, por que que não... Não sei se é possível controlar eles lá, porque eles são privados, mas enfim. Por que que a gente não poderia fazer isso aqui? Então, essa relação do SUS com a privatização é muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma área pública forte, a Fiocruz. Inclusive, a gente escolheu a Fiocruz por Abrascão, um pouco por isso. É a instituição, é a maior instituição de saúde pública, de saúde coletiva do Brasil, né? É pública, o grau de privatização é inexistente. E o clientelismo, o fisiologismo, tem problemas, mas não é central. Tem concurso público, não é o Ministério da Saúde que nomeia os diretores da Politécnica, da Ense, vocês têm outros critérios, roda, o povo sai, não fica, entrou no cargo, fica a vida toda. Então, é uma instituição pública que foi, encontrou uma... As universidades públicas também, em alguma medida, fizeram isso. Ou seja, tem uma dependência menor do poder executivo. Óbvio que tem, e do parlamento, define o orçamento, no mundo inteiro tem. Mas não pode ser essa interferência direta. Agora, na época, que vocês estavam militando e se mobilizando para criar um sistema público de saúde no Brasil, na década de 70, na década de 80, havia uma aposta muito grande na saúde como um projeto mais amplo de transformação da sociedade brasileira como um todo. E isso não estava desvinculado, é claro, naquele contexto de luta por redemocratização. havia uma ênfase muito grande na democracia, numa democracia radical, e que essa democracia, via políticas públicas, poderia, inclusive, transformar a face do Estado brasileiro capitalista. Que você, com a criação de um sistema único de saúde, dentro das estruturas do Estado, poderia transformar essas estruturas e não ser transformado ou imobilizado por ele. Qual é a sua avaliação sobre isso depois que a gente, enfim, a gente tem 30 anos de SUS agora, quase, e também tem uma experiência muito importante com os governos progressistas, tanto no Brasil quanto na América Latina, em que, enfim, a esquerda conseguiu tomar o poder do Estado, mas, enfim, a gente viu que, em alguma medida, foi expulsa por outras forças que são, enfim, a gente não... Eu acho que essa visão da reforma sanitária como uma reforma geral da sociedade, democracia radical, democracia direta, que não é só a política da saúde, é para a educação, a cidade tem que ser das pessoas e não da especulação imobiliária, enfim, essa... que iria para a segurança pública, enfim. Nos últimos 20 anos, houve uma... o pêndulo pendeu para o lado do pragmatismo institucional, da gestão, de implementar, de usar bem o... Isso no movimento. Tanto que, nos últimos anos, o principal ator político da reforma sanitária passaram a ser os gestores, principalmente os gestores municipais. Houve um refluxo do movimento social, em geral, não foi só na saúde, a desconstrução da... o Papa João Paulo II, mas o neoliberalismo, desconstruiu essas comunidades eclesiais de base, teve tanta importância nessa luta popular, de ligar os trabalhadores da saúde com... os partidos políticos mais progressistas, de esquerda, foram cuidar dos seus governos, municipais, depois federal, também nessa perspectiva de coalizão. se escolheu alguns projetos dentro da saúde como prioritários, não o SUS como integralidade, e foi muito desigual a ênfase nas políticas públicas, eu acho. É muito desigual. A educação expandiu o acesso, mas... qualidade, democratização, participação, reforma pedagógica, sabe, assim... Muito recente começou o discurso sobre isso, mas na prática, na ponta. Então, eu acho que de uns anos para cá, com a crise, e com um certo desencanto com a esquerda no poder. O encanto, a gente votou, apoiou, mas ao mesmo tempo, a gente viu que só chegar ao governo não estava sendo suficiente. E com o esvaziamento dos movimentos sociais, perda de legitimidade, aquilo foi, crise de legitimidade. Eu acho que a gente está retomando um pouco essa coisa da intersetorialidade, de saúde estar próxima da educação, de estar próxima da universidade pública. A gente se afastou muito da luta da universidade pública, do ensino médio, fundamental, da luta urbana, pela reforma urbana. O povo da saúde ficou muito... Esse abrascão, por exemplo, está com uma preocupação muito grande de trazer usuários. Tivemos isenção para umas mil pessoas, de vários movimentos sociais, de bairro, LGBT, feministas, sindicais, enfim, para ampliar. A gente tem as conferências, que são um espaço inter-plural, elas continuam, estão muito burocratizadas. As Conferências Nacionais de Saúde têm as resoluções, predominou a fragmentação, o corporativismo, elas têm 900... 900 resoluções... 900 resoluções, estou brincando, 900 resoluções, 1.004 resoluções. E o Estado aplica as que ele quer. Isso. Você foi relator da... Eu fui e perdi. Quais são as suas derrotas políticas na vida? Uma delas, eu falo, quando eu fui relator, porque nós fizemos o seguinte, vamos nos inspirar na oitava conferência, a resolução tinha 23 páginas. Era o quê? Era o projeto do SUS. Não tinha o projeto para a enfermagem, para os médicos, para não ser que... Não, eu digo que eu consegui... Ou seja, naquela época o movimento sanitário conseguiu. Tendo em vista que a gente tinha 20 e tantos anos do SUS, eu esqueci o ano que foi isso. A derrota a gente esquece, né? E saiu 900 e tantos. Eu relatei 900 e tantos, um porre. Aí tentamos fazer um documento, síntese, pelo menos, o pessoal do governo tomou a frente. Com o ministro, meu amigo, meu aluno, o Padilha, o Alexandre Padilha, puxou, ganhou a eleição, aí metade ficou contra, porque ficou muito oficial, ficou muito chapa branca. E isso não unia todo mundo. A gente queria falar dos problemas. Ou seja, o problema não foi fazer aposta na democracia, foi se deixar cooptar pelo Estado antidemocrático. Isso, pelo Estado, os nossos problemas também, né? Eu acho que a gente aponta muitos problemas, assim, para o Estado antidemocrático, para o mercado. Óbvio que tem, eu já falei deles. mas a gente tem que ver como a gente atua, né? O que a gente conseguiu fazer um projeto comum em 86? Acima do... Não é acima, mas partindo dos interesses partidários, dos sindicais, dos movimentos sociais que não tinham interesses diferentes, particulares, a gente conseguiu fazer uma certa síntese, né? Um coletivo, que tem uma potência muito grande. Fomos para cima do Congresso, da Constituinte, 70%, mais de 70% aprovaram o SUS, não mudaram muito, quase nada. Então, eu acho que essa reflexão o Abrascão está fazendo, nós estamos fazendo, muito, né? Precisa sair da boca. Tem gente que acha que eu sou antipartido, porque nós estamos com vigilância total. O movimento social não pode ficar refém de partido. Tem que estar aberto à influência dos partidos, dos militantes, dos não partidos. Nós somos políticos, mas não podemos ser partidários. Eu tenho dúvida disso, porque você pega o movimento social inglês, que, inclusive, luta pelo NHS, tem uma ligação umbilical, orgânica com os partidos, principalmente com o trabalhista. É, mas tem muito mais autonomia, né? Os militantes escolhem o líder do partido. Aqui acabou, né? Eu participei de um partido que tinha núcleo de base, não, chamava... Não, o primeiro era Célula, né? Célula era dos partidão lá. Depois o PT chamava não sei o que de base. Fazia as conferências, né? Para escolher os deputados. Aí depois a Cúmula passou a escolher, enfim. Eu acho que a gente tem que reconstruir a sociedade no Brasil. E tem um problema grave da conjuntura atual, que é estrutural, é que a gente tem um movimento de mata proto-fascista, neofascista. De massa. A parte grande da classe média, pequeno empresário, ressentido, magoado com os de cima e com medo do povão. Ou seja, então é um contexto político. Esse pessoal tem gente contra o SUS agora. A gente não via gente contra o SUS. Não é só o Ricardo Barros, ele não é uma exceção. Empresários sempre foram contra o SUS, estão mais radicais. os grupos empresariais da saúde estão propondo criar um novo sistema de saúde, que o SUS seria para pobre. E o setor privado prestaria serviço para o UNE da saúde. E o orçamento público, a gente, em vez de gastar com o SUS, com a Estratégia de Saúde da Família, com a Saúde Mental, a gente compraria serviço deles. Não dá, porque o serviço deles no Brasil, a gente já tem pesquisa. Custa três vezes e meia mais caro para fazer a mesma coisa que a gente faz, com qualidade igual. Então, se pegasse todo o dinheiro do SUS e pagasse e comprasse o serviço deles, a gente teria atendimento para mais 25% da população. E 50% ficaria sem. Nada, zero. Então, a proposta deles é barbárie sanitária. Não tem viabilidade econômica, não tem... Mas estão fazendo. Estão atacando, estão desmontando, estão influenciando na indicação de ministros, secretários. Então, essa oposição ao SUS, conservadora, de direita, ela aumentou. Aumentou assim, ela tem mais gente, mais vocalização, mais na imprensa, na mídia. Hoje em dia, muita gente, enfim, esses 30 anos são convite para um balanço, todo mundo faz o balanço e a gente está num momento histórico muito complicado. tem muita gente que passa a avaliar, a gente recebe, inclusive, enfim, não cartas, que carta não existe mais, mas e-mails de leitores lá na Outra Saúde. As pessoas falam que o SUS não foi um projeto popular, foi um projeto pensado por um grupo acadêmico, intelectual, e, enfim, que por isso, porque existiu, na verdade, não existiu um divórcio entre o SUS e a população. na verdade, eles nunca foram casados de verdade. Nesse momento em que você acaba de falar sobre a emergência desses grupos de direitos extremamente conservadores e contra o SUS, ao mesmo tempo, tem pesquisas que mostram que nas passeatas de 2015, pesquisas qualitativas que entrevistaram as pessoas, uma pesquisa da USP, inclusive, que mostra que as pessoas não estavam contra saúde e educação públicas, ao contrário, elas apoiavam a saúde. 2013, né? 2013 e 2015, por incrível que pareça. Enfim, as pessoas estavam lá atrás do pato, mas também tinha muita confusão ideológica, né? Existe uma salada grande em relação a esse componente da população que apoiou o golpe parlamentar. Queria que você me dissesse como dialogar com essas pessoas, se é possível dialogar com essas pessoas e como responder Essas pessoas com a população em geral... Como responder a essa crítica de que o SUS não é um projeto popular? Você acha que... E como, enfim, refazer? Se existiu um casamento, como refazer esse casamento? E se nunca existiu, como pedir? Essa população em namoro, digamos assim. Essa relação do SUS com a sociedade é problemática, mas só uma observação seguinte. Todo projeto de reforma social político, ele é uma síntese de gente que pensa, que estuda, com capacidade de interação, de modificação pelos setores populares. Então, esse movimento de reforma sanitária que eu descrevi aqui para o padrão brasileiro é um movimento que tem uma participação popular importante e, inclusive, dos trabalhadores de saúde que não são esses intelectuais, cientistas. De onde tirar uma ideia do SUS? Que ficou oculta na época porque era a ditadura no começo. Da esquerda europeia. Do Partido Trabalhista Inglês, do 45, pós-45, da social-democracia, quando era a social-democracia sueca, do Partido Comunista e Socialista Italiano, do Partido Comunista e Socialista Português, Espanhol. Isso vem da esquerda e vingou lá, apesar de ser capitalista. Reforma socialista, sociais que socializaram um pedaço da vida lá, no caso, a saúde, a educação. O povo trouxe isso. Se pegar o SUS, 70% das diretrizes do SUS estão em um documento chamado Dawson Report, que é de 1920, que é que dá origem depois ao Beverly e a política descreve o modelo das regiões de saúde, da atenção primária. Foi nós que inventamos. e eles já tinham, quando a gente traz o SUS para cá, Itália, principalmente a Suécia, Inglaterra, já tinham anos de experiência. Cuba, outros países que fizeram, a China não fez. A União Soviética fez em parte, socializou, universalizou pelos hospitais. Caríssimo, né? Os hospitais de mil leitos, não tem atenção primária, enfim, biomédicos, só controlaram pelos médicos. Não fizeram o resto da reforma, não sei porquê lá, não sei porquê, podemos, mas enfim, não interessa. Então é assim, óbvio que é. Agora isso, os inquéritos domiciliares de hoje, tanto o IBGE como o Data Folha e outros, 80 e tantos por cento das pessoas querem o SUS. E 77% falam que o SUS tem muito problema. Querem e falam que tem muito problema, mas queremos o SUS. Nós também falamos as duas coisas. Isso que eu falo, se a gente ficar no oba-oba do SUS, a gente se distancia. Esse casamento é desfeito. Agora, esse casamento, eu falei da reforma sanitária, a gente tem um divórcio eterno que não foi resolvido com um setor popular importantíssimo que é o sindicalizado, que são os trabalhadores que deram origem ao PT. Metalúrgicos, químicos, que foi a grande base do PT, depois não só, foi sempre outro, setor popular, setores da classe média, tal, os servidores. Esse povo, quando se pede para assinar a manifesto a favor do SUS, lá desde o começo, assina tudo, todas as centrais, todas as... Na prática, no cotidiano, vai fazer contrato coletivo de trabalho, reivindica o quê? Seguro coletivo, a mil, o Unimed, seguro coletivo para os seus trabalhadores. E que conseguiram até agora. Por isso que tem 25% dos brasileiros que têm seguro privado. Porque se dependesse só da família, a gente teria 10%, 12%. Grande parte disso é seguro coletivo. E esse povo, eu ia usar uma expressão chula, mas não pode na entrevista. Não liga. A expressão que eu ia usar é outra. Faz e anda, sabe? Não é para o SUS. Eu fiquei chocado nos meus contatos com os representantes dos líderes metalúrgicos, químicos. não acreditam no SUS, nunca acreditaram, nunca foi prioridade. Sabe assim? Então, esse é um divórcio importante na sociedade. Você pegar a Itália, a França, é o contrário. Esse povo é um dos bastiões. Outros são os próprios trabalhadores da saúde. Você fala, ah, o movimento é uma reforma muito trabalhadora da saúde. No mundo inteiro. Quem brigou contra a Tati, ela queria privatizar o NHS. O núcleo, quem puxou, tem estudos vários, foram os trabalhadores do NHS que se aliançaram. Como fazer essa conversa? Empatia. Trabalhador de saúde precisa sair do corpo. Não, sair não, porque a gente não fica tanto. A não ser a categoria médica. Mas não ficar no corporativismo, falar de humanização, de cuidado, de atenção. Eu passo para os meus alunos aqui, para os residentes, um vídeo sobre a última greve do NHS. Estou rindo, porque dá vontade de chorar. Os caras põem uns cartazão, estamos em greve. E trabalha mais. Ele só não preenche os documentos oficiais. Faz tudo o que tem que fazer. Vão lá, atende, fala para o povo que está em greve, usa o cartaz aqui. E não preenche os relatórios, mas dá os remédios, faz os procedimentos, blá, blá, blá. Para para conversar. Cada duas horas, tem meia hora de conversa, todo mundo está lá, explica o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter estratégias no SUS. Como o SUS existe, que tem o nosso compromisso com o funcionamento o melhor possível, independente de quem é o prefeito, independente de quem é não sei o quê. O hospital tem que dar o melhor. O hospital não faz nada, é que é um prédio. As pessoas que trabalham no hospital, trabalham na atenção primária, que tem esse pique no SUS. É muito forte. Na saúde, a gente tem um padrão de responsabilidade social maior do que outros setores no Brasil. Eu investigo isso. O que eu estou chamando isso? Um compromisso com o prédio, com o equipamento, com o usuário, com a sua profissão, com o protocolo, é alto. O pessoal não faz aquela coisa e anda. O pessoal está envolvido, reclama quando não tem recurso, reclama do salário, mas reclama cadê o uniforme, cadê a seringa, cadê o espaço, cadê o ar-condicionado, cadê não sei o quê, blá, blá, blá. Então, essa é uma tradição, porque eu falei que é positivo do movimento sanitário, eu esqueci, saltei ela, que eu acho que a gente tem que aprofundar, crescer e radicalizar isso. Não dá para... Eu aprendi isso com o movimento da saúde, que não acredito em ninguém que tem um projeto que é para daqui a 30 anos ou 10 anos, quando a revolução vier. Começa agora. Óbvio que não vai sair, tem obstáculo estrutural, mas já começa a compartilhar o atendimento, tratar o usuário como gente, empoderar o usuário. o prefeito não está nem aí, mas aqui nós estamos fazendo na medida do possível. Então, acho que esse clima é um clima para ampliar essa... Eu acho, se for assim, que eu sou otimista, né? Eu sou um otimismo com o pé no chão, eu acho, em algumas coisas, além do romantismo, né? Mas... Que aí é valor, é delírio mesmo. Mas o SUS, gente, é muito importante para as pessoas. Então, assim, 77% reclamam muito, tem graves problemas. Mas 75% estão usando, 50% dos brasileiros, última pesquisa de domicílio lá da PNAD e IBGE, 50% dos brasileiros usam regularmente, as famílias brasileiras usam regularmente a atenção primária. Há 15 anos atrás, era 4, 5%. Porque não tem outro lugar, eu vou pegar insulina lá, porque lá tem enfermeira, porque tem psicólogo, porque eu fiquei grávida, estou triste demais, lá alguém vai me ver, lá tem o remédio, tem até para medicalizar, mas o SUS medicaliza também. Isso é o problema das nossas soluções. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho difícil os políticos conservadores, o Temer, por exemplo, tomar uma atitude contra o SUS como a contra-reforma trabalhista, com esse grau de agudeza e... Objetividade cirúrgica de desconstruir direitos. O SUS tem que ser feito devagar, porque a reação é calamitosa. Os prefeitos que tentaram fechar a saúde mental, cortar a estratégia de saúde da família, quebraram a cara, com toda a desorganização que nós temos, volta para trás. Então, assim, a gente tem um potencial de defesa do SUS, que é o SUS, e um potencial de crítica, que é o SUS, com esse montão de problemas. Então, eu acho que tem que dizer para essas pessoas isso. Não tem saída. Nem para eles. Eu estava conversando com esses ressentidos mangoados conservadores. Em geral, grande parte dos médicos estão nessa categoria. Ressentidos, mangoados, conservadores. Não é os trabalhadores, não é psicólogo, não é técnico de enfermagem, médicos. Isso também tem algumas enquetes aí, eu pedi para ver com detalhe. O voto conservador médico é quase 50%. Conservador dizendo fascista, proto-fascista. Mas que é conservador. É alto. Então, conversando com esses médicos, eles começam queixando os planos de saúde, que explora eles. que ele tem um convênio privado que é para a vovó, que é para a mamãe, que é para a titia, os convênios privados estão sem controle, aumentam quando quer. Aí depois começa a falar saída pena de morte, a saída... Mas é uma mágoa, é um ressentimento, medo do povão, não tem dinheiro para mim, como é que vai ter esse dinheiro para todo mundo do SUS? Então, eu acho que o SUS tem um enraizamento, a saúde mental, a AIDS, a atenção primária, a urgência e a emergência, é importante. E raiva também, revolta. Com a burocratização, com a fila, com... E para a gente dar a volta, você está falando da postura da Brasco e do Abrascão, que não é apoiar nenhum candidato, mas apresentar um conjunto de reivindicações sobre como deveria ser uma saúde de qualidade. Quais são as principais propostas? É isso que eu falei para vocês, consertar um financiamento do SUS, de criar uma política de pessoal que garanta direitos aos trabalhadores, mas que cobre responsabilidade sanitária, porque é isso, viu? No SUS, dentro do SUS, essa gestão fisiológica tradicional brasileira, quem tem poder no cotidiano, médico, faz o que quer. Faz o que quer, como os deputados, os senadores. Então, a gente tem um padrão, eu falei que é bom, que tem muita coisa. mas, por outro lado, a gente tem setores com muito desrespeito. Então, acho que nós vamos cobrar isso deles, tem uma política de pessoal decente, expandir a atenção primária para 80% das pessoas, dos brasileiros, não só para 50%, esses países têm 90% de cobertura, 90%, 99% dos ingleses têm seu médio de família, está na sua equipe, 96% dos espanhóis, 97% dos canadenses. Fazer um diagnóstico, a gente tem até o diagnóstico pronto. Nas regiões de saúde tem estrangulamento, parte da fila é falta hospital, falta câncer, falta não sei o que, é diferente de uma região para a outra. Custa pouco você construir, em vez de 10 bilhões. Só que para manter por ano, custa 10 bilhões. Mas não é nada, o que é 10 bilhões a mais para o SUS? Custa 20 bilhões e se tem de dobrar a atenção primária, qualificar. O que é isso? Uma semana de juros da dívida pública. Isso, uma semana, um dia. A gente abraça que a gente está defendendo e para os candidatos assim, não pedir mais dinheiro para o SUS sem dizer onde vai aplicar. Porque a gente pega mais dinheiro e vai para a privatização, vai para comprar esses serviços, não muda nada, não remunera nada. Vai criar a política de pessoal, junto tem que ter responsabilidade sanitária, tem que prestar conta, tem que ter transparência, tem que ser avaliado, não pela chefia, viu? Interpares, os ingleses lá tem jeito de fazer isso, para não virar gerencialismo, né? Os portugueses. Enfim, é isso que a gente está propondo. Agora, eu proponho e nós propomos um abraço que escolham bons candidatos. Não escolha deputado federal, vereador e senador que não seja a favor do SUS, que não seja pela democracia, que seja machista. A gente fala isso, escolha, interfira na política partidária, escolha o presidente decente. Agora, a entidade, o movimento, nós estamos com uma política de, falar, quem defender essas coisas, vocês procuram e votam, sem definir um nome. mas nesse momento também, a gente queria perguntar para você por que você se interessou por saúde e como você pensava, enfim, como você se engajou num movimento político para melhorar as condições de saúde da população brasileira, porque eu acho que hoje em dia tem várias gerações de militantes pelo SUS e está todo mundo bastante desanimado, bastante, enfim, existem muitas incertezas no cenário de como a gente vai sair dos nossos espaços e tentar construir uma coisa que fortaleça esse sistema de saúde, que dialogue melhor com a população, enfim, enfrentando os problemas que a população enfrenta no dia a dia, no cotidiano, sem não olhar para eles, principalmente. sem fingir que eles não existem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, enfim, porque eu acho que você é muito representativo de uma geração que foi importantíssima de militante na década de 70 e que continua até hoje, nunca desistiu, nunca ficou só na sala de aula, sempre foi para os espaços e tentou mobilizar. É, a escolha de eu trabalhar com saúde, fazer medicina, é sempre uma mistura, de coisas particulares, egoístas, né? No meu caso, eu sou uma pessoa muito libertária, meu pai era juiz de direito, eu fiquei muito em instituição total, internato, então, fiquei... e eu queria escolher um trabalho que eu não tivesse chefe e na época eu tive a ilusão que a medicina permitiria isso. Eu, minha vida inteira, eu pensei entre ser jornalista e saúde, né? E médico e tal. Acabei escolhendo a saúde. eu fui atraído desde jovem a essa coisa libertária contra a ditadura, então, militância, que era um negócio da minha geração, tinha uma militância política, pró-democracia, cada um do seu jeito, vários jeitos, cada um do seu jeito não, mas enfim, com várias formas, mas essa pegada, e uma pegada social. E eu, essa preocupação, assim, eu nunca quis ser político profissional, nem da esquerda militante, clandestino, nem eu sempre quis estar com o povo, com a massa, com a estudantada, na comunidade. E então, eu tive uma preocupação, assim, eu preciso arranjar uma profissão que eu possa ser coerente, que permita o meu lado individual, que é salário, e que misture com a militância. E aí, lá na UNB, que tinha muito Darcy Ribeiro ainda, quando eu entrei, eles não tinham destruído todos os milímetros, eu via essa coisa, chamava medicina comunitária, a gente ia com os católicos, com a esquerda, com a gente ia para a periferia, conscientizar, arrogante, mas enfim, e acabava convivendo com as pessoas, então eu sempre misturei, assim, o meu ativismo, a minha militância com o espaço político institucional, onde eu estou, eu brigo por democracia, por trabalhar direito, como professor, como profissional, então eu acho que essa é um pouco a história da minha vida e de muita gente, muitas pessoas da minha geração, eu não sou uma exceção, produziu empresário, produziu torturador, essa mesma época, a vida é variada, mas produziu muita gente com essa pegada, com essas características, e eu acho que eu consegui, fazendo um balanço, até porque eu fui para a Brasca agora, essa coisa, e o SUS, ele permite isso, de você misturar a sua carreira profissional, pessoal, científica, com você se sentir com sentido e significado da sua vida, e eu que estou na universidade, a universidade também permite isso, não que necessariamente seja usada assim, aproveitada, mas tem uma possibilidade alta de se criar movimentos nesses espaços aí, da educação, da saúde, nessa, jornalismo também tem, quanto maior a empresa, menos, quanto mais vocês estão inventando, mais vocês ficam parecidos com o que tem sentido para vocês, é que o SUS, a educação, tem um espaço público, que aí o controle é menor, apesar de eu estar queixando, os políticos, os gestores, mas se eu estivesse num seguro privado, a autonomia para fazer isso é muito menor, Muito obrigado, Gastão, excelente sucesso no Congresso da Associação Brasileira da Saúde Coletiva semana que vem. Eu que agradeço vocês dois, foi um prazer, nós precisamos de sucesso mesmo, inclusive o pessoal, estou com um fio na barriga faz uns 15 dias.